Toca-se bem, moi, Badendi! Toca-se bem, eu tô no meu coração Com o marinho e o Channel, com a obra Em mão, amadê-se, com um abraço O coração é ameaçado E eu te amo, amado 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 E eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL